Guilherme Biro não consegue achar seu jogo, a torcida não está feliz, mas a Ponte Preta deu sinais de um pouquinho de melhora, pelo menos para a gente não cair para a Série C. Último episódio eu resumo basicamente o que está acontecendo sempre, o juiz passando a mão para cima da ponte, o VAR falhando e muito. Acontece que a gente tomou um sarrapo da Chape que é 18ª colocada, 4x0, mas quando estava 2x0 a gente teve um pênalti claríssimo onde o VAR analisou e não chamou o juiz da partida e não marcaram o pênalti. A gente foi muito prejudicado, o time desandou, mas pelo menos finalmente voltamos a marcar. O Pato desencantou até com a braçadeira de capitão para ser o comandante dessa parada e no último episódio também entramos em negociação com o Felipe Melo e o Luan Cândido. O Pedro Rocha a gente já, mano, interrompe porque contratamos o Biro, mas o Luan Cândido ou o Felipe Melo, um dos dois, vão chegar. Os dois infelizmente não tem como pela questão do salário. E já estamos aí no Moisés Lucarelli para encarar o time do Pai Sandu e para você que está curtindo a série, é voadora no like, é se inscreva no canal, ative o sininho, me siga no Instagram. Ah, e não aguenta esperar o próximo episódio, quer ter sempre, sai na frente de todo mundo. Vire membro agora mesmo por apenas R$ 4,99 e você já tem acesso aos próximos episódios da série e de todos os outros vídeos que rolam aqui no canal. Lembrando também que estamos jogando no melhor e mais imersivo patch já feito da história para PES 2021. É o primeiro link na descrição, lá também tem a opção do jogo junto caso você não tenha a versão original. Se você tiver o pirata, não recomendo, compre a versão junto com o jogo para não ter problema de crashar nada, porque esse é o único patch do mercado que não crasha o seu save, nem na Master League, muito menos no Rumo ao Estralato. A imersão é incrível, são mais de 16 mil faces, mil estádios e muito, muito, muito mais que 10 narradores. São 20 no total, um brasileiro mais diferente que o outro, tem até narração de mulher. Sei que a galera não curte muito a narração da Renata Silveira, mas tem ela aqui também caso você queira escolher. E outros patches e option files para a galera dos consoles também. Tamo junto é nóis e bora para o combate. Bola ali do Elvis, domina essa atrás no Pato. Time ali melhorando, querendo melhorar ainda mais com esse gol do Marinho, voltou no Pato, perdeu! E tem VAR, hein? O VAR já sendo acionado aí no início do jogo. Analisando essa situação de um possível pênalti no Pato. Olha aí, o Pato fez... E não foi nada, o cara tocou antes. Ai, mano, vamos lá para a cobrança. Vai na boa, Terence. Meteu fechadinho, o goleiro sai de soco. A ponte começa com sangue nos olhos, pressionando para vir aquele futebol evitar o rebaixamento. E a demissão do Lucha. O Pô fechou, Luxemburgo. E aí vem no contrário, está aqui o papão da Curuzu. Boa! Pedro Rocha aí, mano, nosso goleiro, né? A gente vendeu o Gabriel para ter uma grana. E olha só a lambança que eu estava fazendo com ele. Vendemos um dos ídolos da ponte nessa temporada, um dos poucos que salvaram. Mas é questão de melhorar o elenco. Vai ali o Sobral, pode carimbar que é top. Preparou o canudo! Que foguete! Ponte preta, bola na área, tiramos, hein? Vamos lá, Fernando Sobral. Bota ela no chão. O Pato já está esperando. O passezinho ardido, hein? Não passou ali, cara. Capricha nesse passe. Agora sim. Dominou, fez o pivô. O Elvis está com ela. Jacu tocou no Biro. Vai sair na cara do gol. Guilherme Biro, o goleiro vem. Ele cruza para fazer. Não tinha ninguém, mano. Não tinha um filho de Deus ali para empurrar essa bola para a rede. A ponte domina mais uma. Aí ganha o Teranz no talento, na força. Bola para o Elvis. Elvis! O Elvis é ardido, né, mano? É muito ruim. Bola à frente. Tocou. Vai sair de goleiro para milagre. E fazer. Tira a ponte preta. Vai, vai, vai no contra-ataque. Quase tomamos o gol. Mas agora segura a macaca que ela vem para o fight. Ah, Biro. Oh, Biro. Caramba, mano. Vai ter bola na área ali. O Edinho meteu fechadinho. Vamos tirando. E a sobra. A sobra, a sobra do Paissandu. Botou na rede. Brincadeira, velho. Brincadeira. Bota no chão. Domina. Gira bem. Bonitinho. Daquele jeito. Aí o tapa. Faz o pivô. Vai. Abre o jogo. Isso, garoto. Agora. Vai para cima deles. Mini míssil. Mais Paissandu. Tabelinha ali. Passou. Vai sobrar com o Gabriel Santos. Tentamos antecipar ali e adivinhar o lance. Voltou de fora da área. Gira para lá, para cá. Todo mundo só olhando. A gente tem que tomar essa bola para partir para o contra-ataque. Vai sobrar para o Paissandu fazer o segundo desse jeito. Defesaça do goleiro. Mais um rebote. Um rebote, mano. Gol do Paissandu. 2x0. E vai o Paissandu. Que defesa do nosso goleiro incrível. E eu? E eu? E eu? Eu sou um burro. Tentei dominar ali para sair jogando 3x0. Ah, não tem jeito. O goleiro ali, ó. Saiu na bafa. Tirou a primeira. Depois fez um milagre na segunda. E eu fui. Entreguei a bola para eles. Traz ela Jean Carlos. Falta nele. Seguiu o lance. Marinho já passou, pediu. Ah, mas errou o passe para o Marinho, cara. Ah, não tem jeito. Opa, opa. Mini míssil de bicicleta no travessão, mano. Caraca, mano. Que isso? Olha aí. Quase um golaço. O Marinho está danado, hein. Meteu a bike ali sem dó nem piedade. Pena que estava impedido e bateu no travessão. E vamos tomar o quarto gol desse jeito. Olha a cobrança de... Ah, eu falei, cara. 4x0, mano. Novamente massacrado. E agora a definição, mano. Vocês comentaram pra caramba aí pra gente decidir. Mas, ó. Nem precisa. Porque o Felipe Melo recusou o contrato. Ele está querendo se aposentar. O Luan Cândido deu bom. Então, bora fechar aí com o último reforço dessa janela pra ajudar a nossa lateral. Tá? Então, ó. Sendo apresentado já... Ah, mano. Tu vai ter que jogar muita bola pra parar com essa defesa que só toma gol. Luan Cândido vai ter que ajudar na defesa e apoiar o ataque pra ver se a gente consegue se livrar da série C. Porque até o momento... Ah, a parada tá complicada. Podemos botar até o outro lateral ali na negociação. Mas o Luan Cândido, então, é titular absoluto. E eu vou mudar a numeração aqui dos caras da defesa, deixar tudo certinho. Goleiro, a gente vai ter que olhar na próxima temporada. Eu sacrifiquei um pra contratar o Luan Cândido. Mas o Pedro já mostrou que é muito bom, né? Fez uma defesaça no último jogo. Então, é isso, ó. Time aí 100% fisicamente. Praticamente só o Terence que tá cansado. Mas vamos assim mesmo e bora ver se o Luan Cândido vai ajudar o time ali na zaga e o ataque também. Encaramos aí o Vila Nova em jogo. No estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Ih, a bola tá rolando. É, mano. Ah, rebaixamento da série C. Tá chegando pra Ponte Preta. Já tem bola aí no Igor Torres. A gente marca forte e bloqueia. Ih, é uma parada. Galera, às vezes, comenta pedindo pra eu botar o time mais defensivo. Mas se a gente com ofensivo não tá fazendo gol, mano. Imagina. Tem que arriscar também. Tem que chegar. E já funciona essa jogada no Marinho. Linha de fundo. Carregou. Rolou pro meio. Biru. Biru. Bate. Faz falta no Pato. No Pato. No Pato. Perdeu também. Mas não dá, cara. Não dá. A bola nossa não vai na rede de jeito nenhum. Entra 10, 15 jogadores. Até os reservas vão ali pra frente pra bloquear o nosso chute. É bizarro isso, mano. Foi nívelzinho difícil. Vai embora, mano. Gira. Gira e toca errado. Essa bola vem chegando. Ralf errou o passe. A gente antecipa, recupera. Guilherme Biru. Traz ela pro Elvis. Vai, Elvis. Elvis passou. Excelente. No Pato. Cruzamento do... Ah, deu uma de zagueiro. O Terence. O Terence tirou. Falta time. Vamos trabalhar essa. Tem marcação vindo. Ele corta pro meio. Já distribui no Luan Cândido. Vai avançando. Chegou o Ralf ali. Ele prefere ir no Biru. Já cortou no drible. Levou vantagem. Aí não deu falta. Ah, mano. Não tem falta pra gente. Só pro adversário. Vai o adversário. A gente encosta no adversário. O juiz já apita. Chegou perto. Ele fala. Já vou dar falta. Com a gente, não. Pode quebrar o nosso jogador que o juiz não marca. Vem, Luan Cândido. Traz essa no Elvis. Elvis ajeitou pro Sobral. Pode dar em gol. Capricha. Ah, mandou. Volta no Marinho. Vai chegar. Vai chegar. Bora, bora, bora. Nossa. Tirou mal. Até a tirada deles ali dá no pé dos caras. Mano. Vamos, Pato. Gira. Ajeita. Calcanharzinho. Ah. Caramba. Tomamos a frente, pai. Tomamos a frente. Encosta a Libiro. Ajeita pro meio. Isso. No Terence. Ah. E caraca. A bola não chega no Pato, mano. Tá, o Vila chegando. Alisson. Bola pro Rian. Vamos acompanhando. Matheus Silva. O zagueirão chegou. Chegando, mano. Tomou essa na moral. E o contra-ataque? O passo errado. Aí, mano. Vai tomar o gol. Defesaça do Pedro Rocha. Tiramos mal. Ainda com o Vila Nova. Caraca, moleque. Vai. Na bola, na bola, na bola. Explodiu. Vamos ter o contra-ataque. Não tem. Não tem mais tempo. Mas, ó. Eu vou te falar. É complicado, velho. É complicado. Tá difícil. Elvis. Já adianta ela no Marinho. O minimício tá marcado. Ó. Vou ter que voltar a jogada desse. Vamos trabalhar no meio, ó. De boa, o Elvis. Já dominou. Já cutucou no Sobral. Vamos lá. Capricha na batida. Voltou. Fernando Sobral. Uma vez com o Terence. Outra com o Sobral. Mas não dá. Vai ter contra-ataque do Vila. Bola na frente. Marcação apertando. Chegando duro, firme e forte. Botela no goleirão. Travamos, hein. Aí o Pato. Agora. Terence passou. Tá contigo, Terence. Vamos carregar. Vem ele. Tá sendo puxado. Apareceu o Biro. Excelente bola pro Biro. Domina a bola, Biro. Domina, Biro. Caraca, mano. Dominou de canela. Não tinha impedimento. Ele ia sair na cara do goleiro. Que chance perdida. Ah, na moral, velho. A gente não tem condição de perder chance. O time tá de brincadeira. Vem cruzamento. Tira de canela. Mas tirou bem. Completa. Vai ponte. Contra-ataque. Caiu o Sobral. Vai sobrar com a gente, Luiz Felipe. Vamos lá, vamos lá. Dá um gás. Dá um gás. Acelera. Acelera. Briga, briga. Vai no pé. Vai no pé de ferro. Tem o Vila Nova no contra-ataque. Bola à frente. Ei, defesa. Ei, defesa. Ei, defesa. Tira Matheus Silva. Ainda com o Vila. O Marinho tá se levantando lá. Tomou uma porrada que quase desmaiou. Vai mais um lance. Pegamos. Tira daí. Tira daí. Não consegue. O Ralf vem. Carrinho na boa. Na bola. Vai pro contra-ataque agora, hein. Mas cadê? Não tem ninguém, velho. Só tá o Marinho, só tá o Pato ali. Na hora da gente botar sangue novo, hein. O Pato tá morto. Vou botar ali o Gé pra jogar, obviamente, de centro avante. Vamos sacar o Teranzo, botar o Dodô. E vou tirar o Luiz Felipe ali. Ó, o Luan Cândido já começou morto. O Luan Cândido já tá cansado. Vamos lá, Jean Carlos e também vamos o Igor. Fazer alterações aí visando essa vitória sim, senhor. Tem bola, hein. Tem bola do Vila na frente. O Igor sobe de cabeça. Ela vai sobrar pro Marinho. Aí não tem ninguém, cara. Todo mundo marcado. O Marinho cadencia certinho. Mas o nosso passe não vai. Sempre tem alguém do Vila ali pra interceptar. Tiramos de novo. Bota pra correr, mano. Ah, não vai, cara. Não passa. Impressionante. Você domina. Já tem dois jogadores do Vila e eles fazem o gol. Ai, mano do céu. Caraca, velho. Bizarro. Vamos, vamos, time. Bola lançada pro Gé. Não chegou pra ele. O Raul já bica pra longe. A ponte recupera. Bota no chão o Elvis. Isso, garota. Agora acertou, hein. Aí o Biro. Tocou de primeira. Mas sempre tem um zagueiro salvador ali. Agora não perde. Biro. Perdeu. Perdeu, cara. Ô, Guilherme Biro. Ah, é difícil. Olha o domínio. Bola sobrou pra ele, velho. Mas sobrou de boa. Dominei. Ainda ajeitei. Bateu no canto do goleiro ao invés de tentar o contrapé. Vai pra bola o Dodô. Meteu ela na baguncinha. Sobe o Igor. Mais uma tirada pelo Vila. Vamos pegar, Marinho. Vamos lá. Ah, é tua, cara. Volta, time. Vai todo mundo pro ataque. Só falta o goleiro. Bola no Jean Carlos. Ajeitou pro Biro. Guilherme Biro. Linha de fundo. Tem marcação. Ele entorta ali. Impou o lance. Na moral, ajeitou pro Igor pra bater. Pra fazer o gol. Desviou na zaga e não entrou. Incrível, mano. A máquina faz de tudo pro nosso gol não sair. É brincadeira. Olha o chute. Ah, mano. Na moral, vai o goleiro. Vai todo mundo. O goleirão tá ali, ó. Vamos caprichar pra ele. Quem sabe? Dodô mandou. Vem fechado. Vem com curva. Vai sobrar pro Matheus. Zagueirão caprichou. Bateu na trava e tá sem goleiro. Marinho. Marinho minimiste. Merecido o nosso gol. Cara, merecido demais. Um pontinho na busca contra o rebaixamento. É muito importante. Foi o goleirão pro ataque. Aí o zagueirão recebeu. Bateu na trava e o Marinho no rebote. Ele não perde. Caramba. Buscamos, hein, rapaziada. Praticamente uma vitória do time. E agora pro bicho ficar mais louco. A gente tá motivado com esse empate no finalzinho. Tem Clássicaço da... Mano, o maior clássico do interior. Antes vemos o time titular. Bola rolando contra o Bugri. É o Clássicaço do interior. Vamos lá, ponte. Vamos caprichar. Já começou tentando chegar na moral. Mas essa aí não foi, hein. Não sei se o Pato tá lesionado. Parece que nem apareceu. Vamos ter que sair com o goleiro. Uh, salvou. Pedro Rocha volta ali. Faz a falta. Para a jogada. A gente tava sem goleiro, irmão. Dava sem goleiro. Aí já começa a tenso clássico. O cartão amarelo pro Luan Cândido. Os caras tentarem direto. A gente vai ter que pegar, hein. Vamos ver qual é da parada. Não bateu direto. Sobra ainda com o Guarani. O time da ponte deu uma recuada pra essa cobrança de falta. Mas já vem pra tomar. E vai que vai. E vai que vai. Olha o contra-ataque. O Pato tá lesionado. Tá o Gé no lugar dele. O Gé domina. Bate pro goleiro do Bugri. E defender Vladimir. Tá começando quente demais esse classicaço. Aí tem a ponte. O Teranz. Já bota ela no Elvis. Vamos de tabela. Vai na tabelinha. Na moral devolveu o quadrado. Mas quadrado demais. Vamos recuperar, time. Briga por ela. Aí o David Teranz. Dele pro Gé. O Gé ajeitou pro Marinho. Passou da bola. Mas recupera o mini-missil. Dois marcando. Ele escapa. Volta ela pro Teranz. Vai dar em gol. Preferiu no Elvis. Dominou. Bateu. Bateu pra fora. Outra chegada da ponte. Pressionando aí o time do Guarani. Eles vêm pro ataque. Eles estão ofensivos. A gente segue seta neutra. O time tá jogando melhor assim. Vai buscando, cara. Vai, Macaca. Toma essa bola. Tem que tomar cuidado nos cruzamentos. O Helder foi. A gente mergulhou no carrinho. Passou batido. Ainda com ele. A ponte pressiona. A ponte recupera essa bola. E vamos que vamos. Rema lá pra frente Marinho. Ah, fui. Cara, o passe pro Marinho já chegou difícil pra gente adiantar. Ponte marca. O Ancândido já tem cartão amarelo. Tem que ficar esperto. Batida ali pro gol. Pedro Rocha. Já espalma. E a ponte tira de qualquer jeito. Vem o Guarani de novo. A gente pressiona pra tomar essa bola e consegue. Bota no chão, cara. Vai lá na frente pro Gé. Ele faz o pivôzinho na moral. Vamos lá, Gé. Esticou na frente. Falta nele. Dois do Guarani em cima. E o segundo cartão amarelo do jogo. Vamos lá então bater essa moleque. Vem no talento. Bola pro Teranz. Já escapa ali. Bolão pro Luiz Felipe. Caprichou. Cruzamento fechadinho. Corta a defesa do Guarani. Vem o Teranz. Bota ela no chão, moleque. Luiz Felipe. Tá marcado. O Teranz encosta. Bola com ele. Vamos Teranz. Vamos Teranz. Vamos Luiz. Vamos time. Protege, mas não perde. Isso. Na boa. Marinho vem de frente. Ajeitou. Tentou. Teranz de volta. Falta nele. Falta pra ponte preta. Daí é o Marinho na bola. Rapaziada. Segura o mini-missil. Segura aqui. Ele não perde daí. Ele não perde dali. Ele é cruel. Bateu na barreira. Volta de novo. Vamos Marinho. Boa esticada no Luiz Felipe. Dominou o quadrado, mas devolveu o redondo pro Marinho. Ele toca na área. Tá pedindo o G. Já bateu pro gol. E espalma o goleiro do Guarani. Do jeito que veio é centroavante, né? Já bate de primeira. Mas de repente se a gente conseguisse dominar ali era o canal. Vem o Xai. Contra ataque do Guarani. Vai o Jefferson também. A gente vai marcando. Escanteio pra eles. 43 minutos. Primeira etapa. A ponte vai tentar mais uma descida, hein? E só vamos. Bola ali dominada do Marinho. Errou. Voltou de novo. Ganhou no pé de ferro o mini-missil. Mostrou vontade. Vontade não tá faltando nesse time, né? Os caras brigam, lutam. Mas tá faltando é qualidade. Tá dominando o Diogo já com o Jefferson. Defesa ali da ponte ligada, hein? Luan Cândido. Só na bola. Já pede ali no meio o Elvis. Bola pra ele. Boa, Elvis. Com o Gé. Gira bem. Toca no Terence. Tá passando o Biro. É o Marinho, aliás. Bola no mini. No mini-missil. Cortou. Caiu. Pediu o pênalti. Mas não vai marcar nunca. E essa aí realmente não foi. Essa foi só na bola. Recupera o Sobral. Tá o Marinho pedindo. Pro Marinho, meu pai sagrado. Pro Marinho, cara. Eu tô virando pra ir pro Marinho. Ele manda no Gé. Aí complica. Aí mata, velho. Aí é pra matar. Tá lá atrás. Na defesa vem o Guarani saindo. Bom, bom, bom. Entramos na frente. Tamo tentando atrapalhar, cara. Bola pro Hélder. Aí o Guarani desce. Cruzamento. O Xay. O Guarani também tá na zona de rebaixamento. Os dois times. No sul. Pouco. Cara, é toda vez assim. Um lance e a gente toma o gol. Um lance de ataque do adversário. Todo mundo da ponte se esforçando. Marcando pra caramba. Mas aí o cara já gira. Ajeita. E bate lá no cantinho. Bola à frente. Dominada pelo Biro. Tocou na moral pro Elvis. O Teranzo tá na parada. Gira Teranzo. Agora pra caprichar Luiz Felipe. Tem escanteio. Escanteio não. Tô marcado pelo juiz. Mas sobrou ainda com a ponte. Bola na frente. Caraca. Vai sobrando. Vamos lá pro ataque, mano. É o time todo. É a ponte tentando. Vai, marcação. Chega junto. Tocou. É tua, é tua, é tua, é tua. Não. Deixa chutar, mano. Não deixa chutar, cara. Oh, meu Deus. O zagueiro não corre. O zagueiro tá agarrado. Olha essa bola. Olha aí. Olha o nosso camisa 4. Ah, mano. Vai no corpo, né. Dá uma de corpo no atacante. Vamos nos afundando. Não tem mais o que dizer. Daqui a pouco a gente vai pra lanterna da Série B. Bola no Marinho. Dominou o Mini. Mini míssil. Ajeitou o G. Dele pro Elvis. Ah, e o goleiro deles? E o goleiro deles? O goleiro deles pega um milagre atrás do outro. Adiantou. Dominou o Luiz. Boa, moleque. Já dá o tapa. Marinho. Eita bola que não chega. Vai sobrar. Sobrou. É nossa, é nossa. Pega, Elvis. Oh, Elvis. Vai, Elvis. Vai, Elvis. Vai, Elvis. O golzinho de honra. O golzinho, de repente, pra voltar até pro jogo sonhar. Vai fazer, vai fazer. Ah, não faz, cara. Caramba, mano. Como que o goleiro pega uma bola dessa? A gente bateu forte no canto. Ah, queima a roupa praticamente. Ah, bizarro também, né. Os goleiros aqui, eu vou te falar. Vai, ó. Vai sobrando. Aí, sobra com o Guarani, mas não sobra pra gente. Aí o Biro já chamou o Elvis pra dominar e cavar essa falta. Não dada. Oh, mano, chega a ser bizarro. O juiz não marca falta pro nosso time. É só pro adversário. Tomamos dois. 2x0. Sinceramente, mano, eu já não sei mais o que eu faço. 25ª rodada e agora, com essa derrota, o Guarani segue na lanterna. Mas a gente tá em 17º. Há um pontinho de sair da zona. Tá no bolo. Tá no bolo. Acabei com a grana, buscando esse último reforço. E agora é tudo ou nada, pra ver se vai dar bom ou vai dar ruim aí. Tamo junto, rapaziada. Primeiro link na descrição. Tem esse super patch pra PES 2021. Caso você não tenha um jogo, tem o jogo também. Você adquire os dois juntos e se diverte pra caramba com o melhor patch da atualidade. E se você tiver um console PS4 ou PS5, tem o Option File, que é a atualização pros consoles. E lembrando também que caso você não tenha um jogo deles, também tem aqui nesse link. E tem o patch pra PES 2013, 2017 e EFC 24 pra galera do FIFA. E qualquer dúvida, você pode me chamar lá no Instagram. Tamo junto, é nóis. Quem ainda acredita, deixa o like. Quem não acredita, deixa também. Ajuda bastante. Vire membro pra ter acesso ao próximo vídeo. Valeu!